Ela é foda né, tão decidida Te assumi sem nem sair da minha vida Postando foto né, dos seus programas Depois do amor sei que ela fala que te ama Eu dou minha cara a tapa, você não vai aguentar Segurar a barra como eu segurei Cuidado amigo, depois não diga que eu não te avisei Cuidado amigo, depois não diga que eu não te avisei Eu chamo ela de bebê, vai e volta, vem me ver Eu chamo ela de bebê, vai e volta, vem me ver Só não se desespera, se por duas horas ela desaparecer Só não se desespera, se por duas horas ela desaparecer Eu chamo ela de bebê, vai e volta, vem me ver Eu chamo ela de bebê, vai e volta, vem me ver Só não se desespera, se por duas horas ela desaparecer Só não se desespera, se por duas horas ela desaparecer Eu dou minha cara a tapa, você não vai aguentar Segurar a barra como eu segurei Cuidado amigo, depois não diga que eu não te avisei Cuidado amigo, depois não diga que eu não te avisei Eu chamo ela de bebê, vai e volta, vem me ver Eu chamo ela de bebê, vai e volta, vem me ver Só não se desespera, se por duas horas ela desaparecer Só não se desespera, se por duas horas ela desaparecer Eu chamo ela de bebê, vai e volta, vem me ver Eu chamo ela de bebê, vai e volta, vem me ver Só não se desespera, se por duas horas ela desaparecer Só não se desespera, se por duas horas ela desaparecer Rafael Almeida